Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos iniciar uma nova playlist. É justamente a resolução do vestibular da UES de 2019.1, que foi realizada hoje a nossa segunda fase, no dia 13 de janeiro de 2019. Vamos resolver todas as 20 questões de matemática. A prova estava bem bacana, mas ela iniciou na prova de gabarito 1 com a questão um pouco complexa, envolvendo teoria dos conjuntos. Não foi aquela básica envolvendo apenas diagrama de Venn ou união e intercessão entre dois conjuntos. Foi colocado para vocês, logo, uma união com três conjuntos, os múltiplos de 2, 3 e 5. Então, a gente vai à leitura e, posteriormente, apresentar a resolução dessa questão. Vamos lá. Seja o conjunto de todos os números inteiros positivos menores do que 200. Então, você vai trabalhar aqui com os múltiplos. Ele tem que ser menor do que 200. E ele está falando inteiro positivo. Então, a gente não inclui o zero. Então, ele tem que ser maior que zero. Maior que zero e menor do que 200. Ou seja, vai incluir 1, 2, 3, até o 199. E ele quer que N pertença ao teu universo, tal que N é múltiplo de 2. Então, esse x2 aqui, x índice 2, vai ser os múltiplos de 2. O x3 vai ser os múltiplos de 3 e o x índice 5 vai ser os múltiplos de 5. O que foi solicitado no final. Então, o número de elementos de x2, ou seja, o número de elementos múltiplos de 2, né? O deão múltiplo de 3 e o número de elementos múltiplos de 5. Nesse conjunto do universo é o quê? 140, 135, 150 ou 145. Então, o que é que a gente tem algumas considerações a fazer a respeito dessa questão? Você, se não lembrasse realmente a fórmula da teoria dos conjuntos, envolvendo a união entre 3 conjuntos, você poderia resolver, ia dar um pouquinho de trabalho, mas era fazer o crivo de Aristóteles, né? Que é o crivo é o quê? Aquela tabelinha que você vai marcando os múltiplos. O crivo foi criado para determinar os números primos, né? Geralmente na escola, no ensino fundamental, a gente trabalha com o crivo até o número 50, né? Então, você vai encontrar os primos até 50. Então, você é só prolongar um pouco essa tabela até 199, né? Você não inclui o 200, que você vai achar a resposta e vai contar lá. Lembrando que você tem que fazer o múltiplo de 2, de 3, você vai ticando lá, né? Marcando, você vai marcando. Quem são os múltiplos de 2? É só pegar os números pares, né? O 2, o 4, o 6, o 8, até o 198. Você vai pegar os múltiplos de 3, o 13, o 6, o 9, o 12. E assim vai, os múltiplos de 5 terminados em 0 ou 5. E depois era só contar esses números. Pronto. Mas a gente vai usar aqui a teoria dos conjuntos. A gente vai fazer a união entre 3 conjuntos. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Para você achar a união entre esses 3 conjuntos, você tem que achar os múltiplos de 2, primeiro passo. Depois, achar os múltiplos de 3. Depois, os múltiplos de 5. Depois, a gente vai fazer a interseção entre 2 e 3. Depois, a interseção entre 2 e 5. Posteriormente, a interseção entre 3 e 5. E por último, a gente tem que achar a interseção entre os 3 conjuntos. Para depois a gente aplicar aquele teorema que vai fazer a união entre esses 3 conjuntos que foi solicitado para você na questão. Bacana? Então, vamos fazer passo a passo. Essa questão é um pouco demorada, a resolução, justamente por isso. Porque a gente vai ter que achar todos esses. E como é que a gente vai achar? Usando apenas progressão aritmética. Por que é uma progressão aritmética? Ah, quem são os múltiplos de 2? O 2, o 4, o 6, o 8. Dá para ver que é uma progressão aritmética que está aumentando de 2 e 2. Ah, quem são os múltiplos de 3? O 3, o 6, o 9, o 12. Então, você percebe que ele é o quê? Essa progressão são os números múltiplos de 3. Ou seja, é uma progressão de razão 3. Vai aumentando de 3 em 3. Com isso, a gente tem que saber os últimos elementos de cada um desses conjuntos. Então, vamos lá para a nossa execução. Bacana? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai achar o múltiplo de 2. Então, os múltiplos de 2, ele chamou aqui na questão, que era o x2. Então, como é que você vai obter? Vamos só relembrar aqui que o termo geral de uma PA, aquela 1, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Só que a gente vai sintetizar, vai simplificar essa fórmula, ok? Para ficar mais fácil a sua resolução. Então, o x2 lá, ele vai ser o quê? O último termo, que é o último número par, né? Porque é múltiplo de 2, que não alcança 200, porque não inclui 200. O 199 não, porque ele é ímpar. Então, abaixo, 198. Então, a gente já está aplicando aí, a gente já está aplicando justamente o termo geral. O primeiro termo, que é o primeiro número par, justamente ele, o 2, mais n menos 1 vezes r. Eu vou aplicar apenas essa primeira vez, e os outros você vai fazer até mais rapidamente. E qual é a razão? É justamente o 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 198 é igual a 2, mais 2 vezes n dá 2n, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Você vai cortar. Então, todos eles você vai cortar. Você vai ficar com n, claro que você vai ter o coeficiente, ou é 3, ou é 5. E do outro lado, igual ao último termo. Então, a gente vai obter aqui que você tem 2n igual a 198. O que é que você faz? Você divide por 2 ambos os membros e vai obter que n é 99. Então, o x2 já é 99. A gente vai usar esse procedimento agora para o nosso múltiplo de 3, que é o x3. Que é o último múltiplo de 3. O 199 não é, porque 1 mais 9 mais 9 dá 19. 19 não é múltiplo de 3. E é justamente esse 198 que a gente usou como último múltiplo de 2. Porque 1 mais 9 dá 10, mais 8 dá 18. E 18 está na tabuada do 3. Então, a gente vai lá. 198 é igual a 3. Só que já usando esse procedimento aqui, você vai obter apenas 3n. Então, vamos colocar logo 3n. Pronto. Então, a gente vai dividir. Dividindo por 3 ambos os membros, que é 3n. Então, n vai ser exatamente o quê? 66. Isso. Vamos fazer o mesmo procedimento para o x5. Está vendo que a gente tem que achar os múltiplos de 2, 3 e 5. Como foi solicitado aqui para você. Então, o múltiplo de 5. Qual o último múltiplo de 5? O 200 não entra, mas ele era múltiplo de 5. Sim. Então, você tira aquele resto, né? Tira 5. 200 menos 5, 195. Então, esse é o último múltiplo de 5. Aí, vai ficar 5n. Então, é só dividir por 5 ambos os membros. Então, n é igual a 39. Pronto. A gente já andou um bom pedaço aqui na nossa resolução. Então, agora, a gente vai ter que fazer os múltiplos das interseções. Vamos pegar na ordem o 2 e o 3. Ah, para ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Quem seria ele? Ah, aqui já está o último. É quem? 198. Por quê? Porque o 198 é o último múltiplo de 2. E o 198 é o último múltiplo de 3. Por que é de 2 e 3? Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, a gente vai achar os múltiplos de 6. É isso? Então, a gente coloca aqui 198. É igual. A gente faz o mesmo procedimento. Só que você vai ter 6, né? Mais n menos 1 vezes 6. Então, você vai ter 6n. Só isso. Então, você divide por 6 ambos os membros. Então, o teu n aqui é 198 dividido por 6. Você vai encontrar 33. É isso mesmo. Agora, vamos fazer aqui os múltiplos de 2 e 5. 2 e 5. Múltiplo de 2 e 5. É 2 vezes 5. Então, são todos os múltiplos de 10. Então, é até mais simples a resolução. Qual o último múltiplo de 10? O 200 não entra. Tira 10, que é aquele resto. Fica 190. É isso mesmo. Então, a gente tem aqui 190. E aqui fica 10n. Isso. Então, divide por 10 ambos os membros. Então, n é igual a 19. E, para terminar o múltiplo de 2 em 2, a gente vai pegar o 3 e o 5. Aqui embaixo. 3, ter seção, 5. Isso mesmo. Aí, quem seria o múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo? 3 vezes 5, 15. Aí, você vai pensar, o 200 não é múltiplo de 5, mas o 195 é. Por quê? Porque 195 mais 9 é 10, mais 5, 15. E termina em 5. Então, é por 3 e por 5. Então, 195. Aqui vai ficar 15n. Então, você vai dividir por 15 ambos os membros. E você vai obter 195 dividido por 15. 180 dividido por 15 é 12. Mais um 15, então, fica 13. Então, 13. A gente vai puxar aqui mais uma paginazinha. A gente já achou os múltiplos de 2, de 3, de 5, de 6, de 10, de 15. Agora, a gente vai achar o múltiplo comum aos 3. Então, vamos lá. Esse múltiplo comum aos 3. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um espaço maior. Então, agora a gente vai pegar os múltiplos de 2. Interseção múltiplo de 3. Interseção múltiplo de 5. Então, vai ser 2 vezes 3. Isso. 6 vezes 5, 30. Então, o teu primeiro termo é 30. E quem é o último? 180. 180 é o último múltiplo de 30, ou de 2, 3 e 5 ao mesmo tempo, antes de chegar no 200. Então, a gente vai ter aqui 180. A gente usa aquela mesma fórmula. 30. N. Divide ambos os membros aqui por 30. Então, você vai obter que N é igual a 6. Bacana? Ananias, para que todo esse trabalho? Porque agora a gente vai aplicar a fórmula. Que é justamente o quê? Como é que você vai obter a união dos múltiplos de 2 com os múltiplos de 3 com os múltiplos de 5? Você vai pegar os conjuntos unitários. Os múltiplos de 2 mais os múltiplos de 3 mais os múltiplos de 5. Só que você vai ter que retirar as interseções de 2 em 2. Vamos lá, retirando as interseções. Isso mesmo. Menos quem? X2, interseção X3. Menos X2, interseção X5. Menos X3, interseção X5. Só que agora eu somo justamente o quê? A interseção que é dos três juntos. Então, vamos colocar aqui abaixo. Mais X2, interseção X3, interseção X5. Pronto. A gente vai utilizar essa fórmula para resolver. Como é que a gente vai obter esse X2, união X3, união X5? Ou seja, os múltiplos de 2, 3 e 5. O X2, você lembra quanto era o resultado? 99, né? Você tem tudo marcadinho aí que você está resolvendo junto comigo. Mais o número de múltiplos de 3, 66. Isso mesmo. Os múltiplos de 5, você obteve 39. A interseção entre 2 e 3 ao mesmo tempo? 33. A interseção entre 2 e 5? 19. 19. A interseção entre 3 e 5? 13. E a interseção comum entre eles está aqui, 6. Você vai fazer esse pequeno cálculo aí. Eu gosto de simplificar muito. Olha para cá, olha para cá. 99 menos 33. Você encontra 66. Já facilita. Vamos pegar um outro. 39 menos 19. Você já encontra 20. Tem 66 menos 13. Então, você já corta aqui. Vai dar 53. Mais 6. Pronto. Então, aqui a gente vai somar. Vamos somar de 2 em 2. Pode ser 66 mais 20. 86. Você pode fazer direto. Mais 59. Então, aqui você vai encontrar. 9 mais 6 dá 15, né? 9 mais 5 dá 14. Então, você vai obter 145. Um pouquinho trabalhosa a questão, né? Então, com isso a gente vai marcar o item D. Bacana? Tranquilo? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o teu comentário aqui abaixo. Não esquece de passar por nossas redes sociais. E conhecer o nosso novo portal da matemática. O matematicando.mat.br Barra portal. Um forte abraço. E até a próxima.